Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, vocês não têm noção, eu recebi umas peças da Blue Steel, que é a marca da Renner, que eu amo, eu sou apaixonada por essa linha, que é uma linha jovem, maravilhosa, e eu vou mostrar looks incríveis para vocês, vou mostrar como você pode combinar as peças, vai ser muito legal esse vídeo, então solta a vinheta e vem comigo, porque vocês vão amar! Meninas, olha o que eu recebi, não, sério, chegou na minha casa, essa caixa da Renner maravilhosa, com os lookinhos que já estão aqui, não, sério, a caixa é muito chiclas, peraí que aqui tá, aqui ó, maravilhosa, chiclas que chiclas, eu vou guardar para o resto da minha vida, né, óbvio! Então, aí vieram as peças da Blue Steel, vocês sabem, quem me acompanha, vou falar aquela frase, né, quem me acompanha aqui no canal faz tempo, sabe que eu sou apaixonada pela marca Blue Steel. Gente, eu vou começar só, apenas mostrando, é um lançamento, tá, tá entrando hoje, hoje no site, a Renner já fez um pré-lançamento, tanto que esse lookinho aqui, tava em algumas lojas, no site, se não me engano, só tava o kimono, mas hoje vai lançar tudo pra vocês, as peças estão aqui, ai, eu tô muito feliz! Renner, meninas da Blue Steel, beijo! E, ó, eu já amei esse look! E, gente, o que falar dessa linha Blue Steel, né? Essa linha modal, é uma linha maravilhosa, é muito brasileira, tem muita estampa, muita cor pro alto verão, vocês sabem que eu sou apaixonada, né, por calça pantalona, croppedzinho, assim, eu já achei minha cara! Então, vamos começar com esse lookinho, todos os detalhes das peças estão no box de descrição, eu deixei os links todos certinhos pra vocês, tá? E, no primeiro comentário do vídeo, daqui a pouco eu vou falar do cupom, porque é óbvio que vocês vão ter cupom. Mas, primeiro, eu vou mostrar esse lookinho, gente, olha a maravilhosidade desse lookinho, coisa mais linda! É muito, muito verão! Eu amei essa estampa, amei! Eu achei muito diferente essa mistura de animal print com a estampa bem colorida, é bem diferentona, assim, pra causar, chegar arrebentando no verão. Esse kimono aqui, eu tô usando tamanho M, e, gente, ele é muito fresquinho, é de viscose, e ele tem essas aberturas aqui do lado. Eu já imagino, gente, esse kimono em cima de um biquíni, ou, se você quiser colocar com um shortinho também, fica legal, mas olha o conjunto inteiro combinando, como é lindo! Tem o croppedzinho, que eu peguei o tamanho P, que também é de viscose. Ele é de animal print, é um animal print bem diferentão, né? Coloridão, achei muito, muito legal! Eu adorei esse, essa, é, tipo uma preguinha, esse drapeadinho, na verdade, né? E aí, as costas, pra vocês, ó, ele tem o lastex atrás, e a alça é, é, ajustável, eu amei! Depois eu vou mostrar pra vocês, um, esse lookinho, esse croppedzinho com outra, com outra calça, se preparem! E essa calça pantalona, não tenho nem o que falar, eu tô já apaixonada nela. Ela é super gostosa de usar, tem bolso, tem essas preguinhas aqui na frente, gente, olha que look lindo que ficou! A sandália também é da Renner, tá? Olha que linda! A sandália verde com o salto pirâmide. Sério, eu tô apaixonada, olha que, que legal o contraste, né? O verdinho da calça com o verde menta da, da sandália, ficou lindo! E, estou já apaixonada nesse primeiro look, vou mostrar daqui a pouco uma variação dele pra vocês. Meninas, o bom dessa coleção é que dá pra usar não só na praia, não só no litoral, mas também na cidade. Eu quis montar esse lookinho com a calça jeans pra vocês verem como dá pra ir almoçar, dá pra ir no restaurante, dá pra ir algum lugar mais chique. Se você quiser colocar um tênis no pé, um tênis branco também fica super legal, mas nesse caso eu coloquei, deixei a sandália, só troquei a calça, coloquei a calça jeans e aí ficou um look um pouco mais urbano. Eu adoro essas cores fortes, eu acho que representa super a Blue Steel, sério, eu tô encantada com as peças e eu amei, eu amei. E a melhor notícia de todas, vem aqui, vem aqui, a melhor notícia de todas. Temos cupom EXCLUSIVO, EXCLUSIVO pra coleção da Blue Steel Alto Verão. Produção, coloca aí na tela. Aline Blue, 10% de desconto nas compras acima de 150 reais na lista de Alto Verão da Blue Steel. Eu vou deixar a lista aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, dá uma olhadinha aí. E se você tiver com alguma dúvida, vai lá no Instagram e me seguir, Aline Bosco, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Lá, além da gente ficar mais juntinho, conversar mais em tempo real, vocês ficam sabendo de todas as novidades, todos os cupons antes. Quem tá lá, viu o spoiler desses recebidos aqui, tá? Então você tá perdendo se você não for lá. Vai lá me seguir e vamos pro próximo look que tem. Ai, tem peças maravilhosas. Vamos lá. Olha que coisa mais chica, mais chica que chica. Meninas, olhem esse crópede, não sério. Vocês sabem que eu sou a rainha do crópede, vai? No YouTube, a pessoa que usa mais crópede sou eu. Deixa aí no comentário se você concorda, Aline, rainha do crópede. Se você concorda comigo. Esse aqui é perfeito. Ele é uma malha que imita um lese bem gostoso, bem leve, sabe? Pra usar no verão. E ele tem essa manguinha aqui, super gostosa de usar. Gente, o tecido é uma delícia. É muito suave. E ele tem, adoro esse punho dele do crópede, que você consegue puxar um pouquinho mais pra cima. É uma manga só. E, gente, eu acho que fica muito chique, muito elegante uma manga só. Dá aquele ar, né? Mostra e esconde. É um sexy elegante. E eu acho que tem um toque também romântico. Aliás, as peças da Blue Steel, do Modal, eles puxam muito, muito pra aquela... Pro romântico. Então, eu acho... Eu achei muito fofo. Além de ser elegante e sexy. Tudo misturado. E aí, as costas pra vocês. Eu tô usando o tamanho P. E não esqueçam, tá? Que todas as peças estão no box de descrição. E, olha, gente, é muito fácil compor um look. Esse é um look perfeito pra você sair e ir pro primeiro encontro com o boy. Aquele date maravilhoso que você tava esperando pra ser, né? Convidada. Ou sair com seu namorado, com seu maridão. Então, esse é um look que fica bem gostosinho de usar e uma graça. Apenas olhe essa saia de banana que perfeita. Eu amei. E, gente, essa coleção da Blue Steel, que é de alto verão, ela é inspirada na fauna e flora da Amazônia. Aquela garota solar. Eu me considero uma garota solar. Aquela garota que é iluminada, que traz... Que leva alegria por onde anda. Eu tenho certeza... Certeza que você é assim. As meninas que me assistam, vocês têm só da minha vibe, né? Fala a verdade. E essa saia ficou muito... Ai, gente, já amei. Ela é um tecido tipo um tricôzinho, tá? Eu peguei a tamanho M, só que, gente, ela ficou... Ela ficou um pouquinho larga aqui na cintura. A gente deu o truque, tá? Eu tenho que falar. Que aí as meninas sempre perguntam as minhas medidas. Aliás, minhas medidas, quando eu tirei a última vez, tá? Está no box de descrição. Mas eu amei. Olha que linda que ficou a combinação do cropped branco com a saia. Porque a saia é preta com as bananinhas, né? Então você pode combinar com o cropped branco. Daqui a pouco eu vou mostrar o cropped, que é a combinação dela, tá? Aí você pode usar com amarelo, laranja. Laranja aqui deve ficar muito legal. Eu coloquei esse croppedzinho branco, que eu mostrei com a calça jeans, pra vocês verem a versatilidade das peças. E eu tinha que mostrar essa sandália dourada incrível, que ela vai com tudo. Perfeita. Não tem defeito nenhum, gente. Sério, olha essa sandália. Também tem o salto pirâmide. E esse salto é bem confortável, tá? Você vai andar com ela o dia inteiro, não vai nem sentir. Ficaram pleníssima. E sério, estou encantada com a minha saia de bananinhas. Comenta aí se você curtiu a saia de bananinhas. Meninas, olhem o cropped conjunto da saia. Olha, sério, é muito incrível. E dá pra usar esse conjuntinho com uma jaqueta jeans, um tênis, pra dar aquela casualidade pro look. No caso, eu continuei com a minha sandália, mas eu estou apaixonada. Olha o detalhe das costas desse cropped. Olha como é lindo atrás. Ele é todo listrado e na frente tem as bananinhas. Eu adorei as duas alças aqui. Esse, gente, é o tamanho P, mas eu achei que ele ficou pegando um pouquinho aqui pra mim. Então teria que ser o cropped M e a saia P. Porque a saia ficou, olha como a saia ficou largadinha aqui na cintura. Então só pra vocês saberem aí quando vocês forem pedir as medidas de vocês. Mas, gente, no site da Renner tem uma tabela de medidas lá. Você pode se medir e comparar com as tabelas. E sempre tem, acho que tem comentário também no vídeo. No vídeo não, no site. Então vocês comparem pra ver o que as meninas estão falando lá. Ai, mas eu estou muito incrível. Deixa eu fazer uma mágica aqui acontecer. Vou colocar uma jaquetinha jeans em cima. Aliás, essa jaqueta é da Blue Steel. Óbvio, né? Eu sou apaixonada por essa jaqueta, tá? Essa é minha faz um tempinho. E olha que legal que fica essa composição. Que aí isso já dá toda uma casualidade pro look. Eu gosto de usar a manga assim. Toda vez que você mostra a parte mais fina do seu corpo, você consegue dar uma alongada na silhueta, né? E ficar, consequentemente, mais fina. E essa é uma jaquetinha cropped. Que é uma jaqueta jeans 100% algodão. A minha é tamanho P. Eu acho que essa ainda tem no site também. E olha como fica legal com a saia cintura alta. Tá vendo como a saia, ela alonga um pouco. Porque ela é a cintura alta. E como a jaqueta é cropped, ela não corta você. Então, consequentemente, te faz parecer mais longa. E sério. Gente, esse lookinho, aquele dia que você vai sair, às vezes você vai sair, tá calor, e a noite esfria um pouquinho. Joga uma jaquetinha em cima, que fica maravilhoso. Colocar um tênis também aqui é sucesso, tá? Eu amei, gente. Eu amei essa estampa. Achei muito, muito divertida. E antes de mostrar o último lookinho, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo, muitos looks no provador da Renner, que vocês vão amar. Deixa o joinha nesse vídeo, porque esse vídeo é exclusividade, viu, do canal lançamento, tá? Só vai ter aqui no canal. E só vai ter aqui o cupom Aline Blue. 10% de desconto nas compras, acima de R$150,00, na lista de alto verão da Blue Steel. Ai, gente, só um look maravilhoso. Então, aproveitem, que esse cupom é por tempo limitado. Os links das peças estão todos no box de descrição. E vem ver o último lookinho. Que, gente, olha esse vestido. Coisa mais fofa, mais verão. Eu amo esse tom de amarelo. Ele é um amarelo mais clarinho, né? Ele não chega a ser pastel, mas ele é um amarelo mais clarinho. E fica bem, gente, sério. Ele é maravilhoso. É aquele tecido igual o do cropped branco. É uma malha bem gostosa, tá? Que imita um lese. Todo de babadinho, bem romântico. Essa parte aqui de lastex, que deixa o busto bem ajustado, né? E a alça também é ajustável. E ele estica, tá? Tem elastano. Ele estica bem. E tem um forrinho aqui. Não precisa se preocupar, que ele não vai ficar transparente. Ó, o forrinho aqui. E eu amei. Amei a cor desse vestido. Eu achei que ficou incrível. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada, Renner, por me mandar as peças da Blue Steel, que é uma das marcas que eu mais amo na Renner. Sério. Blue Steel, estou aqui. Quando você quiser, pode me mandar, que faremos mais conteúdo bem legal pra gente, pra mostrar pras meninas aí. Aliás, as meninas do Instagram, o Instagram está aqui embaixo, piraram quando eu mostrei, tá? Então, não perca de me seguir, porque aí você fica juntinho. A gente fica muito juntinho. E você se consome de tudo antes. E se você chegou até aqui, lembra o que eu comentei no meio do vídeo? Aline, rainha do crópede. Então, se você chegou até aqui, se você quiser provar que você seguido era fiel e não saiu do vídeo antes dele terminar, comenta aí. Aline de crópede. Rainha de crópede. Aline, rainha do crópede. É isso. Aline, rainha do crópede. Que eu vou saber que você ficou comigo até o final, tá? Aproveita o cupom. Um beijo. Até a próxima e tchau. Tchau.